Olá pessoal, eu sou o Dr. Bruno Ferrari, sou médico cardiologista e hoje vim falar um pouquinho com vocês a respeito da hipertensão arterial. A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença crônica, inflamatória, que acomete um a cada três pacientes adultos no nosso país. É uma doença que abastece muito o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular encefálico, que é o AVC, além de doenças muito importantes como as demências cerebrovasculares, a hemodiálise, os indivíduos que perdem a função dos rins, as tromboses e uma série de outras complicações. O tratamento da hipertensão arterial envolve não só o uso de drogas para melhora dos níveis tensionais, mas também a mudança de estilo de vida e vários outros fatores coadjuvantes que o médico cardiologista deve determinar a você. Não esqueça de fazer o seu check-up regular. Um grande abraço!